Paulo aqui mais uma vez pessoal, dando continuidade aos vídeos aí da casa, que nós pegamos aí pra reformar a parte elétrica, tá pessoal? Então, o que acontece? Aqui o mundo que a gente tá acompanhando os vídeos aí pessoal, quem tiver se interesse pelo conteúdo, se inscreve no canal, pode nos ajudar aí com a estima do canal, dando aquele like, compartilhando, quem tiver gostando do conteúdo do vídeo, estamos mexendo nesse relógio trifásico aqui, que veio um profissional, quem tá acompanhando outros vídeos viu, e instalou 127 aqui e enganou o cliente. O que é que nós vamos fazer aí pessoal? Esse fio é novo. Então pessoal, por esse fio ser novo, vou mostrar pra vocês aqui, mostrei o barramento central, tá pessoal? Pra quem não conhece o barramento central trifásico, isso aqui tá? Esse tipo de barramento é o barramento central trifásico. Então pra quem não conhece, tá aí, vai conhecer. Então pessoal, eu conversei com o cliente, tá? Então vou aproveitar esses fios aqui pessoal, não vou, são fios novos, tá? Foi colocado tem menos de um mês. Então o que eu vou fazer pessoal? Tô passando a guia aqui ó, comecei a passar a guia lá pra fora aqui pessoal, eu vou trazer, até que eu queira descer, mais dois fios, por quê pessoal? Ó Paulo, por que mais dois fios? Deixa eu explicar vocês pessoal. Mais dois fios, porque eu vou trazer duas fases lá de 6mm. Chegando aqui pessoal, eu vou desfazer isso aqui, vou aproveitar a fase, né? Que eu já mostrei que você tá ligado aqui, vou aproveitar essa fase, tá pessoal? Vou aproveitar a fase aqui, tá? Trocar o disjuntor lá fora, que a gente já viu lá, lá próximo ao quadro de medição, que tá botando o profissional que fez o trabalho. Botou um disjuntor bifásico lá, e tem que ser um disjuntor tripolar lá, tá pessoal? Então eu vou colocar o disjuntor tripolar lá, e vou aqui, usar aqui, nesse aqui pessoal, eu vou entrar direto no, vou entrar aqui direto no disjuntor geral, vou botar um disjuntor aqui dentro também, tá pessoal? Vou botar um disjuntor aqui do QDC, como já comecei com o cliente, os DPS, todo o sistema de produção, IDR, tudo direitinho, tá pessoal? Então eu vou fazer, sendo que eu vou aproveitar, vou estar aproveitando aqui pessoal, vão ser os 3 fases e o neutro, vai voltar esse sistema trifase, vai voltar a trabalhar normalmente, vai ser efetuada a distribuição aqui no QDC, tá pessoal? Sendo que, quanto ao aterramento, eu ainda vou entrar em contato com ele, porque pessoal, vai depender do aterramento que ele vai querer fazer, TNS, tá, para o TT ou TNS. Se ele quiser TT pessoal, de qualquer maneira, TT ou TNS, nós vamos ter que fazer lá pessoal, um eletrodo de aterramento, por que pessoal, um eletrodo? Porque a rede desse que é antiga, e pelo que eu constatei lá, vou estar mostrando a vocês, só tem lá, deixa eu mostrar a vocês pessoal, tem lá o, o aterramento de serviço, tá pessoal? Funcional, deixa eu mostrar lá a vocês. Então aqui está bem explicado, aqui pessoal, vou usar essa falha, se o novo, tá pessoal? que ele colocou, deve ter no máximo, não chega a dois meses, com mais duas pernas que eu vou puxar de lá agora, vou trazer para cá pessoal, vou decapar lá direitinho, vou estar mostrando a vocês, é por que eu estou sozinho aqui pessoal, rapaz, foi embora. Então como eu consegui entrar em contato com ele, já estou adiantando, porque ele quer voltar para a casa dele o mais rápido possível, tá pessoal? Então isso aqui, eu vim aqui, aqui no padrão de medição, ele já vai providenciar para mim o tripolar, tá pessoal? O disjuntor tripolar, e eu vou estar efetuando aqui a troca, tá pessoal? Olha, a fiação já está aqui nova, tá pessoal? Aqui ó, vou puxar essas duas fases aqui, tá pessoal? Fio de 6 milímetros, tá? Aqui ó, vou botar ali, tá? Não, aqui no caso não precisa de 10 milímetros, eu vou fazer o balanceamento, vou mostrar para vocês que é o balanceamento da rede. Então como ele já tem dois fios de 6 milímetros lá, vou puxar mais dois fios de 6 milímetros, vou efetuar aqui pessoal, a troca, tá? Essa é a vantagem do trifásico, você não precisa estar super dimensionando aí os teus cabos, tá? Então vai sair esse, vai sair esse, esse disjuntor aqui, tá pessoal? Como eu falei com vocês, está sendo usado como bipolar, tem a terceira fase ali, vou colocar como tripolar, eliminar todo esse excesso de fio. Então agora eu estou passando esses cabos que saem ali, tá pessoal? Naquele duto ali, não sei se dá para vocês verem. Tem só um duto ali, tá? E vamos fazer uma escanebota ali bonitinha, embutida. Então eu já preparei aqui, vou decapar o fio agora, tá pessoal? Vou decapar o fio, vai sair aqui, vou estar mostrando vocês, tá vendo? Então entra os dois ali pessoal, no duto. Ali vai ser aquelas duas, aqueles dois cabos, esses dois cabos aqui pessoal, eu vou levar através dali, a guia vai sair ali, a nossa ação da guia vai sair aqui, e nós vamos levar esses dois cabos, e vamos fazer o serviço correto, religando toda aquela parte do que é desse lado, tá pessoal? Mas me acompanha aí, vou puxar o lado lá, vou continuar mandando a guia aqui, porque eu estou sozinho, tá pessoal? Seria certo ter duas pessoas. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, isso aqui é um relógio trifásico, tá pessoal? É 220 volts, tá pessoal? Não é 380, em alguns estados é a tensão. Quando a... Vou explicar uma coisinha a você pessoal, quando a tensão, esse é tema de outro vídeo, quando você mede a gente faz em neutro ali, a tensão pessoal, que dá 127 volts, a tensão entre fase e neutro, para saber a tensão, entre fase e neutro, tá? O neutro pessoal, sempre que você puder, vai ser como fio azul, tá? O azul representa o neutro, até para facilitar, que o outro eletricista vai fazer o serviço. A fase, ou seja, o positivo, pode ser qualquer cor, amarelo, branco, azul, só não pode ser pessoal, a fase, para você identificar com mais facilidade, só não pode ser azul ou verde, que verde é a cor da proteção, que é o aterramento. Então eu estava falando, vocês vão fazer um eletrodo, eu já ia esquecendo, tá vendo pessoal? O que eu encontrei aqui pessoal, foi o aterramento da concessionária, que é esse que desce aqui, tá vendo pessoal? Dá uma olhada aqui ó, esse aterramento é o da concessionária, ele vai lá para dentro, dá uma olhada aqui ó, tá vendo aqui? Vocês estão vendo esses dois fios aqui ó, onde eu estou com o dedo nele? Esse é o do aterramento da concessionária, então pessoal, para ser feito no aterramento padrão aí, seja ele TT, ou TNS, conforme manda a norma 5410 né, a NBR 5410, temos que ser feito no eletrodo, de que forma? A residência é antiga, é uma residência bacana, mas é antiga, não está colocando aí três hastes terra, tá pessoal? Três hastes terra, o eletrodo pessoal, não consiste somente nas hastes terra, você tem que comprar as hastes terra, você tem que comprar aí, a malha de aterramento de 50 milímetros, tá pessoal? Que é o cabo, nós chamamos de cabo nu, a malha de aterramento, é o cabo nu, o cabo nu de 50 milímetros, três hastes de 2 metros e 40, tá pessoal? respeitar a distância entre uma e a outra, colocar as três hastes, isso que eu vou estar pedindo aí, para ele comprar, mesmo que ele seja feito um TNS, ou TT, se ele for um TNS, nós vamos, se o Foda preferiu, eu prefiro trabalhar com TNS, mas tem pessoas, que já foi, pode ter sido destruído por outro profissional, porque eu, vou conversar com ele, de qualquer maneira, pessoal, tem que ser feita a malha de aterramento, tá pessoal? Nós chamamos de eletrodo de aterramento, não adianta chegar e colocar só uma haste, eu vou colocar uma haste de terra aqui, não vou enganar o cliente, fiz um eletrodo de aterramento, eletrodo pessoal, são três hastes, o cabo nu, ali os conectores da haste, dali sim, vai sair um desses tios aqui, no caso esse aqui, vai ser o nosso neutro, tá pessoal? Estou levando lá para o quadro agora, vou levar para lá agora, para a distribuição, aquele vai ser a terceira fase, e nós vamos ligar esse neutro aí, nessa malha de proteção da residência, tá pessoal? Porque uma coisa é malha de proteção da residência, aquela que eu mostrei vocês aqui, tá? Quando você chegar e deparar, você que está entrando na parte elétrica agora, que deparar com isso aqui pessoal, ó, essa aqui pessoal, não serve, tá? Não serve, em último caso, algumas pessoas usam, fazem o sistema aí, TNC, que é o terra neutro combinado, usando o cabo PEN de 10 milímetros, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá pessoal? Não é aprovado pela norma 5410, NBR 5410, por quê pessoal? Quando a pessoa usa esse tipo de aterramento aqui, pessoal, usando o da concessionária, só quando não tem jeito mesmo, quando fala não tem jeito, pessoal, não é falta de dinheiro, é falta de não ter como quebrar a estrutura aqui, é impossibilitário mesmo, como a segunda norma diz. Então aí, o sistema NTC, o que acontece? Que o neutro terra combinado, ele só pode vir, pessoal, até o padrão, até lá no QDC, que é o quadro de distribuição de circuitos. Chegando de lá, pessoal, aí nós temos que transformar ele em TNCS, terra neutro combinado separado, tá? Aí, mas é levado um cabo só, mas aí não pode mais ser 6 milímetros, porque pela norma, tem que ser um cabo de no mínimo, de seção mínima de 10 milímetros quadrados. Então, não é esse que eu vou, eu não vou fazer esse tipo de trabalho aqui, tá pessoal? Eu vou fazer ou TT ou TNS, que eles vão até lá, lá eu vou fazer uma equipotencialização, dentro do BEP, que é conhecido como BEP, tá pessoal? Dentro do quadro, lá no quadro de distribuição, pode ser tanto feito no quadro de distribuição, é onde nós vamos transformar o TT em TNS, mas todos os dois tem que ter o eletrodo de aterramento, tá pessoal? Então, é o que eu tô falando aqui, nós vamos ali, eu vou, tá mandando esse tipo de trabalho agora, e vou, vou já pedir pra ele comprar as asas, os, os DPS, o IDR, tá pessoal? o diferencial residual, pra quem não conhece, que é pra, pra evitar choques, e mais tem que ser feito o aterramento, porque esse NBR 5410, além de, os dois servirem pra, pra segurança, de não levar choque, pra fuga de corrente no caso, pessoal, não exclui, você tem obrigatoriedade, você tem aqui, aqui o, o aterramento, tá a tua proteção, tá? A proteção, aqui é o ligado neutro, tá pessoal? Barramento de neutro, e aqui é o aterramento, e como eu falei pra você, eu vou ligar aqui, eu vou tentar criar um espaço aqui, pra ligar os dispositivos de proteção, DPS, que é o dispositivo de proteção de surto, contra surto, na rede, né pessoal? Que vem, contra raio, contra problema, na rede, no transformador, e chega aqui, queima teus aparelhos, é o DPS, então se não vocês a ligarem, se eu pudesse compartilhar, se inscrever no canal, pra quem, se identifica com o conteúdo de elétrica, tá pessoal? Vou estar ensinando passo a passo, e vou, contornar a situação aqui, voltar a casa dele, ficar o normal, então vai ter todo, ou com outro quadro aqui, se eu não conseguir espaço aqui, se for usar, todos esses disjuntores, então vou precisar, de um outro quadro aqui, tá pessoal? Um quadro menor, somente com, com dispositivos de proteção, se eu conseguir descer um pouco aqui, pessoal, e conseguir colocar mais um trilho aqui, aí coloco um trilho aqui, tá pessoal? Aqui em cima, e coloco os dispositivos de proteção, e efetuo a ligação aqui do trifásico, como eu já estou mandando aqui, a sonda guia pra lá, vou estar mostrando a vocês puxando, isso é só o início do trabalho, tá pessoal? Pra não perder, daqui pra cá, eu vou seccionar, tá pessoal? Vou cortar isso aqui, aí eu vou começar a distribuição por aqui, tá pessoal? Pelos disjuntores, bipolares e monopolares, pra acabar a situação do cliente, ligou um chuveiro, ligou o outro, desarmou, porque como eu já mostrei no vídeo anterior, são quatro chuveiros, sendo que um é da piscina, não tem parte elétrica, mais três é parte elétrica, estão desarmando, e, que você que eu vou pôr o número um aí, acompanhe isso também, se inscreve no canal, pessoal, eu vou estar passando a sonda aqui, agora aqui, vou tentar pausar o vídeo um pouquinho, pra acabar, só passar a sonda, e mostrar você onde chega lá. Então pessoal, eu tô passando aqui a sonda pro lado de cá, porque por lá onde eu tava passando, lá pelo QDC pra cá, não sei se é porque os outros dois fios são rígidos, né, de seis milímetros, eu tô passando lá pra cá, tá vendo pessoal? Olha aí, tô aqui, na esquerda, tá vendo? mas não tô conseguindo aqui, passar, vem por lá, vou mais uma vez pessoal, lá no QDC, vou usar uma coisa que a gente sempre usa aí, que é o fio, a gente coloca um fio, já tem, porque a gente tem dois fios, tá pessoal, com azul, e com essa aqui, você vai reparar que é cinza, tem uma cinza e um azul, eu vou tentar pessoal, com a coisa que a gente, muita gente não gosta de não falar pra vocês, mas nós, nós costumamos usar pessoal, aí, quando, quando, encontrar uma dificuldade de passar, quando tá obstruído por massa, nós temos que quebrar para retirar a obstrução, que é uma obra antiga, vocês sabem a obra velha, tá, tanto que aqui ó, fio passando fora da parede, tá vendo? vai tudo ser retirado, tá vendo aí? Então pessoal, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar, já tirei azul, ela bateu no meio do caminho, não conseguiu entrar, tá vendo aqui pessoal? Eu vou tentar aqui pessoal, uma coisa que eu vou ensinar a vocês, que é isso aqui ó, fio telefônico, tá pessoal? aquele telefônico antigo, quase não se usa mais, ele é muito bom para ser usado, como guia, quando você não tiver uma guia aí ó, você tenta ele, que ele, ele desobstrui, vai passando, o problema dele tá chegando, deu, ele tá, tá vendo? ele tá indo ó, agora vamos ver, ele tá indo, ele tá indo, fio telefônico ó, esse aqui ó, tá vendo pessoal, você quer ver, o que está sobre o pessoal da gente, a gente chega nas casas assim, eu sempre peço, pessoal que tem, pessoal que não vai o telefônico, quase não se usa mais, o pessoal tem vez guardado, usa como varal aí, e ele é muito bom para usar como guia, sonda guia, pela quantidade que já foi pessoal, já tem que ter chego lá, vamos ver o que está acontecendo, se não chegou lá, tem algum outro problema, sem substrução, porque agora foi, ele passou melhor que a guia, porque comprou a guia de má qualidade, tá pessoal, vamos ver o que está acontecendo aqui, deixa eu clarear aqui, vai ver pessoal, que ele tá vindo num duto por cima da live, olha aí pessoal, o problema, olha onde está saindo aqui, olha, a gente pode observar aqui, olha como é que ele conseguiu romper, o que quer dizer isso pessoal, deve ter uma obstrução ali em cima, mas em algum lugar aberto, porque o fio telefônico veio, tá vendo pessoal, eu uso ele muito como guia também, quando a guia, a guia continua ali, a sonda não conseguiu atravessar, então com certeza pessoal, lá a gente gravando, é muito bom, mas pegando a obra, a gente pega esses pepinos, você que vai, está entrando como eletricista agora aí, você vai pegar muito esses pepinos, você chegar na obra aí, passar o duto, você ir com facilidade não encontrar, então vou subir lá agora, o segundo andar pessoal, o segundo piso, porque com certeza, tem algum problema no duto, na parte de cima do duto, tá pessoal, vamos estar subindo aqui, eu vou descobrir o que está acontecendo, porque eu preciso deixar esses dois cabos, já passados pessoal, que é como eu falo para vocês, vou montar, vou fazer o leituro de aterramento, chegar nas artes, e botar o sistema de proteção, o IDR, DPS, tá pessoal, DPS, IDR, e o jantor geral, vamos ver aqui de cima, o que está acontecendo, clarear aqui, ele entra por aqui pessoal, vamos seguir, esse duto aqui, esse aqui de baixo, eu estou ali com a escada, tá vendo, vocês estão vendo ali, dá para ver, tá vendo, vamos seguir esse duto aqui, pessoal, que está escuro já, já que é uma noite, só com a lanterna do celular mesmo, porque a luz dali não clareia aqui, tá, aqui o duto aqui, está emendado direitinho, vamos ver aqui, o que está acontecendo, que nem a sonda guia, nem o fisco, chegou até aqui, aí pessoal, duto partido, olha aí, olha aí, olha aí, vou ter que parar de gravar aqui, porque eu não sei se essas telhas aqui, vão aguentar com o meu peso, olha ali, olha aqui, deixa eu tentar, eu estou em cima da paredinha aqui, a paredinha, em cima não, eu vou subir nela, está vendo aqui pessoal, olha, é um duto aqui, está partido esse duto, está vendo pessoal, olha aqui, está partido o duto, eu vou tentar pessoal, subir aqui, é perigoso, mas eu estou sozinho, vou dar um pausa na gravação aqui, para tentar botar ali, a guia por dentro do duto, acertar o duto, para passar os outros dois fios, está pessoal, é isso aqui, olha o duto, o problema está aqui, os outros dois fios estão ali dentro, mas parece que se rompe, não sei como, não sei como ele fez isso aqui, que partiu aqui, eu vou tentar aqui, subir aqui, é bem perigoso, mas vou tentar, não tem ajudante que não tem ninguém, deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui pessoal, e vou retornar mostrando a vocês, se eu conseguir, que é aí, tanto o guia, como o negócio não é obstrução de massa, é o conduíte rompido no meio do caminho, está vendo, está ali separado, então deixa eu aqui, dar um pausa no vídeo, para tentar sanar esse problema, então pessoal, olha aí, consegui, com muito medo, assim, o medo não do fio aqui pessoal, olha aqui, aqui os dois fios, pessoal, de passo, que ele, ele botou como uma fase negativa, e agora eu consegui passar a sonda guia, tá pessoal, agora eu vou puxar as outras duas fases aqui dentro, estou em cima, aqui desse, parapeito, botei as ferramentas ali, e subi aqui pessoal, uma perna aqui, tirei até aqui o calçado, para não escorregar, aqui, olha aqui que perigo pessoal, olha só, as duas, eu estou mostrando a vocês em tempo real, aqui pessoal, então eu não posso, não posso me aproximar dali, para, deixa eu levantar aqui, só um minutinho pessoal, só um minutinho, trabalho concluído, agora eu vou lá, passar para poder puxar as duas fases, sabe, os dois cabos, para montar o trifácio novamente, deixa eu ir lá novamente pessoal, pessoal pessoal, agora vocês conseguem ver, indicadamente que eu abri aqui, as duas fases já estão, mais o guia aqui, que na verdade pessoal, não é guia, porque eu usei um fio telefone, quando estava, as duas guias, eu pensei que era problema da guia, não era, estava solto isso aqui, está vendo, essa emenda, aqui, vou tentar emendar de novo, tá pessoal, vou emendar aqui, ficou a dificuldade, que estou gravando para vocês, ao vivo pessoal, e tentando botar ali, vou encaixar aqui, já mostra encaixado, é que estou em uma posição aqui, muito dificultosa pessoal, uma coisa, quando a gente está gravando vídeo, na salinha lá, gravando outra coisa, na prática, no ao vivo aqui, tá pessoal, você vai encontrar muito, você está transformando ele de cista, muito esse pepino aí pela frente, que outros eletricistas, vão deixar para você aí, tá, o Ulisses de verdade, vai procurar não deixar problema para você, ele vai anilhar direitinho os cabos, ele vai botar os dutos direitinho, tá pessoal, mas é o cara que não esquenta legal, com a profissão que ele faz para fazer, ele vai deixar esse pepino aí para você, ele não vai anilhar, lá no QDC, ele não vai marcar direitinho os fios, ele vai fazer de qualquer maneira, ele vai fazer como esse cara que fez, né, chegar aqui, que se diz profissional, pegar uma casa dessa, que mais ou menos é de bom porte, é uma casa bacana, né pessoal, não diminuir no caso de ninguém, que toda casa é ruim, graças a quem tem sua casa própria, graças a Deus, mas eu acho que aqui é um imóvel trifásico, e fazer se transformar em 127, e enganar o cliente, deixa eu colocar, tentar colocar esse duto ali no lugar pessoal, só um minuto, pessoal, tá aí ó, aqui eu vou ter que me dar esse vídeo, colocar no lugar pessoal, esse é o trabalho correto, agora aqui vai passar tranquilo, já vou deixar como o bizuco de vocês, onde eu estou aqui, eu tive que tirar aqui o calçado, por que pessoal, para não escorregar, tá, eu estou aqui ó, em cima desse parapetro, vou mostrar para vocês, uma coisa pessoal, eu trabalho lá na, lá na, só na teoria, é na prática, na obra, setor de obra, a gente pega muito pepino como esse, tá pessoal, vamos voltar lá para baixo, para a gente puxar, deixa eu pegar aqui a ferramenta, vamos voltar lá para baixo, tá, já vamos levar o alicate, para decapar a afiação, fazer tudo direitinho, tá pessoal, vamos trazer, vamos chegar lá, já vamos mostrar, vocês trazendo esses fios, tá pessoal, pegar a fita isolante, vou isolar ali, para nós estar puxando esses carros, ver a trabalheira que dá pessoal, esse é o trabalho aí ó, tá, vou dar um pó, para evitar, aí ó, então pessoal, bizu, se você não tiver uma, não tiver, o bom que você, você tem uma sonda guia, que tem a alma, daqui tem a alma pessoal, mas já está, a alma eu vou te falar, você que é a alma da guia, tá pessoal, não é alma espírito não, a alma da guia, quando você for comprar, uma sonda guia pessoal, essa aqui ó, e eu tirei pensando, que ela está até colocada aqui, deixa eu tirar ela, eu vou mostrar para você, que é a alma, deixa eu tirar essa aqui, que eu tinha botado de lá, olha só, por isso não chegava lá nunca, eu estava indo lá, lá para cima da telha, olha aqui pessoal, a alma da guia é essa aqui pessoal, deixa eu puxar aqui, para vocês verem, a alma é essa aqui, tá pessoal, isso aqui, procuram comprar, a sonda guia, que tem a alma, que é isso aqui ó, essa molinha na frente, que ela vai, ali no duto, no eletroduto ela bate, essa pontinha vai saindo, ela vai entrando, tá, e sempre usar aí, um tal, com algum produto deslizante ali, para ela poder deslizar melhor, passando ali pela, no eletroduto, tá pessoal, deixa eu agora, terminar de mandar de lá para cá, tá pessoal, vou terminar de mandar de lá para cá, como eu estava mandando, e já mostro a vocês, o cabo aqui, vou já puxando o cabo, agora vamos isolar aqui, para a sonda puxar, já fechamos, já fizemos o fechamento, lá em cima, aquele problema, estava aberto, pessoal, primeiro faz uma, bota um aqui, pessoal, nunca bota os dois juntos, fecha aqui, porque, você vai fechar um calo, aí vai atrapalhar, passar lá em cima, ainda mais se for do de 10, 25 milímetros, você pega a primeira porta, no caso, esse aqui, esse azul, vai ser o neutro, tá, o azul vai ser o neutro, então você vem aqui, prende primeiro ele, dá uma presilha aqui, pega o nosso neutro aqui, que vai ser esse azul, vai para o sol, para identificar legal, você prende ele, para evitar o calo, você dá uma distância aqui, você vai vindo com a fita, tá vendo pessoal, vai vindo com ela, aí você vem com o segundo fio aqui, vai ser nossa fase, fio preto aqui, como eu falei para vocês, a fase pessoal, não sendo neutro, não sendo azul, ou verde, que verde é a proteção, você pode botar qualquer cor, vermelho, amarelo, branco, tá, o que identifica as fases, são o, o que identifica a fase, o neutro é o azul, e o aterramento, que é a proteção, é o verde, ou verde com amarelo, tá, então você aqui, você evitou, tá aqui, dá aquela garganta, para abrir um fogo, não ela enforca, ela vai passar no tubo, no duto, ela enforca, ela prende, vamos lá, então vamos puxar aqui agora pessoal, vou puxar lá, tá, aí ó, fez isso aqui pessoal, ela vai embora, tá, então vamos puxar mais, esses dois cabos, para que pessoal, então a gente completa lá, neutro e fase, aproveitar os dois, que eu já tinha mostrado a vocês, no circuito, que estão lá no QLC, e aqueles dois, só para voltar, o que, o trifásico, não é, vai sair daqui, como eu mostrei vocês pessoal, olha aí ó, aqui ó, então vamos trocar, esse disjuntor aqui, o disjuntor trifásico, e outra coisa pessoal, eu estou trabalhando, com ela ligada aqui, mas tem que, desenergizar, nunca trabalhe com ele ligado, tá, com a proteção, luva de proteção direitinho, mas tem que ser desenergizado, porque já escureceu, vou mostrar vocês ó, então eu não estou podendo aqui, só estou adiantando o trabalho, pessoal, vou aproveitar o acesso novo, as duas, a fase do neutro já está ali, e aqui está seguindo agora, aqui o neutro, que vai ser, vai ser, o neutro, aqui o neutro azul, e outra fase aqui, e os de hoje, vão ser duas fases, tá pessoal, lá no QDC, então está pronto pessoal, fez isso aqui ó, é só ir lá e puxar, não tem arrada nenhuma, o bom pessoal, quando tem duas pessoas, uma puxa de lá, uma vai puxando, e a outra vai dando aqui, tá pessoal, vai cedendo aqui a feação, então eu vou lá, vou puxar, aqui mesmo para aqui, tá bom, eu vou puxar aqui, vou estar puxando a feação, tá pessoal, não esquece pessoal, quem estiver gostando, aquele like, compartilhe, trifato tá, e contato profissional, que saiba fazer, para não estar acontecendo, isso aí ó, isso aí ó, isso aí ó, é o penexiste, vamos lá, vamos lá, vamos lá pessoal, vamos puxar aqui ó, tá mesmo pessoal, ó, puxei aqui, e vou lá, vou lá novamente, só para, para não soltar a fita, vou colocar no canto, com o dito aqui ó, vamos aproveitar, faz em neutro, tá pessoal, faz aqui ó, deixa eu ver aqui, tá mesmo pessoal, tá energizado, tá energizado, faz aqui, deixa eu ver, em neutro, mas quanto você vai fazer pessoal, procura fazer durante o dia, porque tem que trabalhar desenergizado, para evitar choque, evitar acidente aí, tá pessoal, vamos lá, mas não pausa aí na câmera, se você quiser dar, agora pessoal, lá contigo, vamos decapar o fio, então pessoal, o que eu vou fazer aqui agora, mostra ali, olha ali ó, aquela pontinha, para não soltar, você vem ali, coloca ela para dentro do duto, quando você estiver sozinho, você vai lá, puxa novamente, se você puxar, ela pode soltar ali da fita, arrebentar, você vai perder todo o seu trabalho, aqui pessoal, pegar a ferramenta aqui, isso aqui pessoal, alicate, para nós grimpar, lá o terminal, tá, terminal de ós, é que o alicate de capador, para você que vai começar na profissão, alicate de capador, tá, e a nossa fita, eu vou botar aqui, vou subir lá em cima, vou apontar aqui, tá vendo pessoal, cuidado, aqui pessoal, consegue pegar aqui, ó, tá vendo aqui pessoal, você quer apontar ele para dentro, você vê aqui, bota para dentro, aqui onde você isolou, ó, aqui ó, você vem aqui, coloca a sonda, ó, vai a sonda, e aponta ele, tem que dar mais uma puxadinha lá, ó, tem que usar mais uma puxadinha lá para mim, dar mais, puxar lá para mim, apontar aqui, pode parar de gravar aí, aí, então pessoal, chegou até aqui no QDC, tá aí ó, puxado, estamos acabando de arrancar isso aqui, tá, para a fita, arrancando, então aqui pessoal, vai ser isso ó, neutro, neutro do QDC, chegou aqui, uma das fases, e aqui pessoal, olha a fase, que eu mostrei a vocês, vou usar essa fase, ou seja, aqui vai ser duas fases, quatro, vai ser três fases, e aqui o neutro do QDC, tá pessoal, tá bom, isso aí, aí eu vou mostrar as proteções, tanto das quatro fases, três e uma, três fases, um neutro, tá, vamos consertar esse erro que está aí, porque, deixa eu ver aqui, aqui pessoal, olha só, olha aqui pessoal, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver se esse canto, esse canto deve ter que carregado, deixa eu ver aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, a decretura, olha pessoal, isso aqui é fase, isso aqui é o neutro, não mesmo fase, 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 tá vendo pessoal, e aqui o neutro, por isso que é bom identificar, tá vendo, nós temos que identificar, porque a vida acontece, a decretura, a cava carga, acontece isso, então vamos decapar aqui, olha só pessoal, agora vou só deixar decapado aqui, tá pessoal, é mais decapar ele aqui ó, você decapa o fio, deixa ele aqui decapado, tá, depois vou dar continuidade ó, decapando, tá pessoal, decapando o fio, você decapa o fio, tá, deixa ele aqui decapado, e agora vamos dar, tá bom pessoal, é isso aqui ó, vai ser duas, vai ser três fases, esse aqui é o neutro, tá pessoal, azul sempre vai ser o neutro, tá pessoal, então quem gostou do vídeo, vamos dar sequência de vídeo, vai acompanhando o vídeo da cara, que foi feita, ser encerrado, uma cara, é uma trifase, foi transformada em monofase, vamos voltar a trabalhar, vou botar as trocas, eu já falei que vai ter a pronta, IDR, DPS, e o disjuntor geral, aqui do lado, ou aqui dentro, vamos botar um trilhudinho aqui, e tentar colocar aqui dentro, não mais, muito ou menos capaz, que gostou, acompanhar o vídeo aí, se inscreve no canal, para vários vídeos, até que foi nós terminando, esquecer aqui, vou estar aprontando no vídeo, tá pessoal, fui, até o próximo vídeo, tá,